Que legal. Então, perguntando sobre férias, quais são os benefícios do bombeiro americano? Os benefícios do bombeiro americano, o melhor de tudo, é o nosso plantão, né? A gente trabalha 24 e 48, mas depois de seis plantões, a gente tem um plantão livre. Então, eu trabalho seis vezes, 24 e 48, 24 e 48, 24 e 48. No sétimo dia, o meu plantão é livre. Então, eu tenho uma semana livre a cada três semanas, tá? Então, eu trabalho três semanas por mês e tenho uma semana completamente livre. Eu trabalho oito ou nove dias ao mês, somente. E daí, férias, a gente tem um mês de férias por ano, dadas pra gente, mas a gente pode trocar turno. Eu trabalho dois, três dias seguidos pra alguém na minha estação, eles me cobrem aí no fim do mês, os dois, três dias que eu quero ir de férias. Então, é comum, bombeiros aqui, tomar dois, três meses de férias por uma viagem incrível. E é completamente legal você fazer isso todo ano. É só você trocar turno com as pessoas. Você não pode ficar vazio. Só não pode ficar vazio. Portanto, que eu tenha alguém do mesmo ranking que eu, né? Um outro capitão pra preencher o meu espaço, eu posso faltar um mês inteiro.